Vamos lá. Eu aceitaria vocês, viajaria a prazo pro inferno, eu tomaria banho gelado no inverno. Por você, eu deixaria de beber, por você, eu ficaria rico um mês, eu dormiria de meia pra virar burguês. Eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome, desejaria todo dia a mesma mulher. Por você, por você, por você, por você, conseguiria até ficar alegre, eu pintaria todo o céu de vermelho, Eu teria mais herdeiros que um coelho, eu aceitaria, viajaria a prazo pro inferno, eu tomaria banho gelado no inverno. Que lindo! Eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome, desejaria todo dia. Por você, por você, por você, por você, por você. Você Faz barulho e rio de janela